Alô, alô internet, Mr. Hayashi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Ah, bruta, como é que estamos aí? Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai iniciar o vídeo praticamente do final dele Eu instalei os auto-falantes novos na caminhonete Troquei esses auto-falantes de porta Esse aqui, aquele lá, são novos Vou fazer uma salentinha, troquei também, coloquei umas de ferro agora, não quero, né? Esses auto-falantes aqui são de 6 polegadas E são de 4 vias, cara 3 tweeters, mais a via do alto-falante E 350 watts de potência, cara Olha, são excelentes E aqui, coloquei uns bravox Uns 4x9 4x6 E aqui, troquei a O toca-cd, né? Coloquei um painelzinho com bluetooth E é muito bom E o, 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 o modo Deixa eu acender a luz aqui pra vocês verem Ficou aqui escondido dentro do painel Não precisei colocar atrás do banco Deixa eu abrir aqui Esse porta-uva aqui, né? Porque tem um amigo meu Mãozinha de alicate Fez o favor de abrir ele Meio de press E aí Foi pro brejo Aí, ó Pra vocês verem Ficou aí O pouco cabo Uma beleza Beleza, pessoal? Então vocês continuem aí com o vídeo A seguir lá na montagem dele, beleza? E no final ainda vai ter um Uma higienização de ar-condicionado Que eu vou fazer Nela Tá precisando Beleza? Continuem aí Olha isso, amigo Colocando um painel daqui Feito o legado de cada lado Novo Coloca a CD da painel novo também Esse aqui, ó É muito bom Ele tem USB Tem Bluetooth Você conecta o celular tudo certinho Ainda vamos colocar um modo aqui também Olha aí A bagaceira Olha o somzinho antigo que tinha aqui O somzinho ruim Feio Ah, Marisa Até dó Agora essa Essas daqui é top 350 Quatro via E ali em cima do painel É esses daqui, ó Aqui Vamos colocar o módulo aqui dentro Pegado aqui Vai dar certo Aqui é o módulo que a gente vai pôr aqui TL1500 Ah, pôr ele bem aqui dentro Assim Lá dentro E aí pessoal, beleza? Voltei aqui Agora a gente vai fazer um procedimento aqui na caminhonete Vai usar um limpar-condicionado Dá uma limpeza no sistema dela, né? Matar As bactérias Às vezes tiver o vírus Alguma coisa Ajuda A matar e a limpar, né? Como é que é o procedimento? Você vem Você retira os tapetes Do carro E acha um lugar posicionado ele Que não pega em nada Já fiz o teste O lugar dele é bem aqui, ó Aqui É bem alto O spray dele não chega aqui no teto Você vai pegar Vai ligar o seu carro Vai botar no modo recircular E... E vai botar no máximo Tira tudo que tem em cima do painel Essas coisas plásticas Tudo Bota no recircular No máximo Chacoalha E ativa o produto E deixa ela agindo Até acabar Quando acabar você desliga Deixa 15 minutos Desligada A caminhonete Depois de ter colocado Depois de ter acabado já o produto E depois você abre os vírus E liga o modo dela De novo Ventilador E deixa mais 5 minutinhos Só pra o cheiro Sair O cheiro forte dele Isso tudo no ar-condicionado frio Beleza, galera? É isso aí Eu vou mostrar O resto do procedimento Aí pra vocês Começamos o dia com, ó Fazendo a higienização Do ar-condicionado aqui Sempre bom, né? Ainda mais ela que não tem filtro de cabine Eu quero ir até escutar Seguir todo o procedimento Ainda mais ela que não tem filtro de cabine Ainda mais ela que não tem filtro de cabine Ainda mais ela que não tem filtro de cabine